Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, cê tá pro chefão Só que eu de biquíni tava na pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Vai bem foder, hein, Campo Belo Seu malvado favorito, tá ok, tá ba... Senta pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nóbian dentro do gol Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Zero, zero, o que é nosso? Não senta no colo do homem Faz o teu nome, vai não parar não Os meninos de Amsterdã Faz assim que eu me amarro Dança, mexe, não faz esse biquinho P.K. neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, com a dor para o ar Sacode, balança, que hoje tudo é festa Dança, mexe, não faz esse biquinho P.K. neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita Calma, calma, não precisa brigar Se organizar, todo mundo trepa Calma, não precisa brigar Vai se organizar, todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Todo mundo trepa O bem dele, ela senta com a tchaca O lugar de chão maneiro Senta, tá, 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 tá Dois novas, bebida rosa, de salto alto, Prada Milano toda sensual Será que ela é do Tchau, tava na França, bebendo no Natal Quero saber o que se esconde debaixo dessa mata, quero te vir pelada Espetar o seu lado, safada, deixar você molhada, só não ficar sem graça Põe a Glock na cintura, sarra, sarra, que eu sou sua de radim, na PCX, vem rendendo assim pra mim Nesse morro eu sou sua dona, bota forte, flexiona, reflexo no cabelinho, vem rendendo assim pra mim Põe a Glock na cintura, sarra, sarra, que eu sou sua de radim, na PCX, vem rendendo assim pra mim Nesse morro eu sou sua dona, bota forte, flexiona, reflexo no cabelinho, vem rendendo assim pra mim Tirei da gente, solta o beat Tá pra caralho, gosta do jeito bandido Você não tá por cima da maca, valgada, te olhando de costa, cara de safada Puxando o cabelo assim, fico malhado, eu chamo no teu bubo, tudo romontado Você não tá por cima da maca, valgada, te olhando de costa, cara de safada LC, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta safada LC, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta fina Médico, médico, fosse com talento, sou pegante, você percebendo Bote uma lata, sua puta safada, quer no jantar Aqui no... Médico, esse é um talento, sou pegante, você percebendo Bote uma lata, sua puta safada, quer no jantar da gilete na cara Minha flecha tá apontada, tá só chocinho de safado Minha flecha tá apontada, tô só cheque de safado Pra roda, roda, roda Aquecimento do Rossi Pai Rossi, vai na praia Bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não fuma, não beba, só trans Quer desafiar só me amou Cê vai sentando com essa bela roupa Que sei, não Ela tá querendo Oh, que que ela quer? Pau Que a que ela quer? Até que goiás Calma, não precisa brigar Se organizar, todo mundo trepa Calma, não precisa brigar Vai se organizar, todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Todo mundo trepa Trepa, 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 trepa É quatro paredes Eu vou acabar com o tempo Mas tem Uma que faz a minha mente pirar Pra recordar Jogo fumaça pro ar Pra recordar Jogo fumaça pro ar Pete, pete, pichão Pega Pete, pichão Pete, pichão Pega Pega Jogo fumaça pro ar Pega 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 Caiu no meu papel E aí Ai, ai, ai Ai, ai Oi 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 Ai A Todo mundo sabe Olha A E todo mundo sabe disso Esse é o DJ CL, é o brabo Quando a saudade bate Eu endereço você com o pelo Pode ficar a vontade E aí, cabelo da minha linha Não dá mais uma nenhuma Vou lá pra dentro, bela saco Para se ver, toma de aqui Hoje é tudo cheio Para se ver, não tem nada Com paulada na chefe